Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de encerramento do mercado com os comentários, as motivações das variações que a gente viu acontecer ao longo do dia. E hoje em especial foi um dia bastante interessante por causa das altas que foram registradas. A gente vai lá para os Estados Unidos, onde está Aaron Edwards. Cadê o Aaron? Vamos ver o Aaron? Agora já vejo o Aaron, está aqui. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Mas antes de começar a conversa contigo, Aaron, eu gostaria de mostrar para o pessoal aqui os níveis de altas hoje lá em Chicago e a gente separou aí a soja para mostrar. Olha só, o março subiu 40 pontos, fechando aí a 16,75 dólares por push. O maio, 16,70, 35 pontos de alta. Julho, agosto, 28 e 26 consecutivamente. Na casa aí dos 16,58 julho e 16,16 o agosto. Mas, de qualquer forma, é uma alta significativa e que chega perto daquele teto, daquela resistência que a gente chegou a conversar na nossa última entrevista e que seria uma meta importante de ser batida e rompida para buscar novos patamares, Aaron. Chegou mais cedo do que se esperava, não? Sim, sim, chegou bem rápido. E o que que justifica isso? O que que aconteceu? O que que motivou essa alta tão forte aí na sua opinião? A movimentação... Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. A movimentação até o preço de hoje, 16,77, para mim era uma movimentação bastante técnica de falar essencialmente, a soja hoje está mais escassa do que estava em junho do ano passado, quando tinha seca nos Estados Unidos e pouca soja por aqui e tudo isso? Está mais escassa hoje ou em junho do ano passado? E o que, então, chegar nesse patamar de preço aconteceu rápido, eu acho, em função disso, ninguém queria vender. A grande pergunta hoje, será que agora que a gente chegou, nós vamos testar isso, vai ter um recuo técnico um pouquinho ou vamos superar de vez e quase que ignorar esse patamar porque nós estamos num cenário mundial e de compra e venda e incerteza diferenciada? Sou da opinião... pode falar. Não, 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 pode complementar, desculpe. Eu ia pedir para o Matheus colocar o gráfico para a gente. Ah, sim, excelente. Vamos ver o gráfico, então. Você vê que no ano passado ele bateu lá o teto, né, a máxima ali por volta de abril, é isso, Aaron? Foi na primavera, acho que foi maio, junho, esse dia de alta. Foi maio, tá certo, tá certo, maio. E agora já chegou muito próximo desse nível, fechou hoje a 16 e 74, 75, né? Sim. Então dá para ver lá as duas máximas ali muito próximas. Então o que a gente tem que entender agora é, soja tem fôlego para ir além, ou seja, a condição atual em termos de escassez, em termos de menor oferta, é mais grave do que a gente teve no ano passado? É essa a resposta que o mercado que é, certo? Exatamente, exatamente. E agora? Tem vários fatores para mim que deveriam ser ponderados. Primeiramente, nós temos a questão geopolítica, tem incerteza, possivelmente guerra, como é que está esse cenário? É uma incerteza, como nós falamos na última entrevista, incertezas geopolíticas e medo de guerra, é aquela sensação, primeiro o meu e especialmente o meu alimento. Então isso é favorável para preço. Outra coisa é o calendário, é fevereiro, a alta no ano passado era naquele pico de incerteza sobre a safra norte-americana, estava seco, estava, será que vai produzir? E assim que começaram a chegar chuvas, foi acalmando a produção, foi acalmando o preço, mas nós estamos na safra do Brasil que é líder na produção de soja, assim, saindo no meio da safra ou saindo da safra e já estamos num patamar de preço, temos toda a incerteza da produção da soja dos Estados Unidos, incerteza geopolítica e assim, tem muito capítulo pela frente que nós não sabemos para que lado vai, mas o risco de ir para cima é grande, se tiver um problema na produção norte-americana, se tiver realmente uma intensificação geopolítica. Então, por isso parece muito sensato e eu sou da opinião que superar esse patamar parece possível e talvez até esperado. Mas você disse que não te assusta se tiver um movimento de realização, certo? Exatamente. Tem alguns fatores no curto prazo que podem causar um recuo, até mesmo se quiser mostrar aquele gráfico de novo, tem uma linha verde. Um recuo, eu não me lembro de cabeça onde está esse preço, mas um recuo até aquela linha verde ainda seria considerado um mercado autista, que seria um recuo muito grande, não que precisa acontecer. Fatores que causariam recuo no curto prazo. O brasileiro não está vendendo muita soja e o câmbio não está ajudando, essas altas de Chicago não estão chegando no produtor como o produtor gostaria. Mas se tiver um ajuste no câmbio, vai encorajar algumas vendas. Outra coisa, chegamos nesse patamar, um pouco de realização de lucros é esperado. Então, um recuo técnico, um pouco de um recuo, pra mim ainda não é momento de desespero. Nós temos muita incerteza pela frente, antes de ficar preocupado que é uma tendência de baixo, que o mercado terminou. E a gente tem também já as primeiras impressões da safra americana. A partir de amanhã, acontece o tradicional outlook aí, né? Isso também é um fator que pode mexer com o mercado, na sua opinião? Ou dessa vez vai ter menos peso? Pode, mas pra mim seria mais uma desculpa pra uma realização técnica de lucro. Se você comprou soja qualquer, até no começo do pregão de hoje, já tem desculpa pra realizar lucro. Então, pode ser que tenha algum relatório, tenha um pouco de realização, tenha um pouco de venda, mas mesmo assim eu não acho que é um cenário pra ficar preocupado. E a analogia que quem viveu aqui nos Estados Unidos foi 2012, que teve um ano de extrema seca e quem tinha soja pra vender, inclusive entrando pra 2013, antes de chegar a safra de 2013, estou falando aqui nos Estados Unidos, quem tinha soja depois dessa seca, aquela soja disponível valia ouro. As perdas do Brasil é um cenário similar e o mundo precisa da soja brasileira. Então é um... pode falar. Mas qual que é a dúvida do mercado, Aron? O que o mercado quer entender primeiro? A soja está mais ou menos escassa que ela estava na primavera passada. Eu acho que esse método nós vamos superar. Sim, mas quando olha pro Brasil, por exemplo, entender se de fato as perdas no sul podem ser compensadas aí talvez pela produção no norte, enfim, tem essa dúvida aí? Eu sou da opinião que o tamanho da safra brasileira não importa mais tanto. O comprador, ele precisa da soja. Então ele quer saber qual que é o preço que vai fazer essa soja trocar de mãos. E tem pouca soja sendo vendida. Inclusive aqui nos Estados Unidos, muitas das vendas que estão acontecendo estão sendo acompanhados de compra no papel. Então nem pressiona muito o mercado. Ele vende o físico, compra o papel. Então não tem muita pressão de venda. E as vendas que estão sendo feitas são bem espaçadas. Então não tem produtor nem nos Estados Unidos, nem no Brasil vendendo muita soja nesse ambiente. E os especuladores também compram. Mas tem demanda, Aaron, acontecendo? Em algum momento, sempre falamos, preços altos vão corrigir, vão inibir demanda. Isso vai acontecer. Ainda não está acontecendo e olha os preços do farelo e do óleo de soja que seguem com altas. Então, por enquanto, segue a tendência autista em tudo. A demanda está ativa aí. Sim. Alguma hora, não é que há demanda para sempre. Tem que ficar de olho. Mas, por enquanto, o mercado está agindo como se tivesse uma escassez de soja, um desejo por soja. Os fundos estão comprando. Os produtores são vendedores relutantes nos dois países. Tendência de autista consolidada. E, que nem eu falei na outra entrevista, esse é um mercado, esse é um ano diferenciado. Tem que ter um plano. Quanto que eu quero vender no primeiro semestre? Quanto que eu preciso vender? Como é que eu vou fixar os meus compromissos para o ano que vem? Quanto a soja disponível que eu posso segurar sem compromissos financeiros ou dificuldade de perder qualidade? Essas coisas. Então, tem que ter um plano nesse ano. Tem que fazer um plano de quanto a soja, qual preço, qual data vai vender. E esse é um ano que pode fazer muita diferença na lavoura, na fazenda de produtor de soja. Mas, entra nesse ano com um plano de execução. O Aaron, a gente tem ouvido algumas análises, por isso que eu te perguntei da demanda, de que a China estaria ali com o pé no freio nas suas compras, porque, teoricamente, a soja já estaria cara e eles estariam tendo prejuízo no esmagamento já. Houve até informação de que o próprio governo chinês iria liberar parte dos estoques para tentar amenizar essa pressão. O que você tem de concreto sobre essa situação? Tem mesmo uma restrição da demanda por acontecer? Ou é falta total de oferta que faz com que eles produzam menos? Eu sou da opinião que é estratégia de negociação, porque se houvesse realmente uma redução de demanda, vem para os Estados Unidos comprar soja. O prêmio por aqui não está tão valorizado. Eu acho que o câmbio não está fazendo o produtor brasileiro vender. Assim que o câmbio dar uma recuada, vai ter venda de soja e vai ter a China ou qualquer outro país, quem quer a soja brasileira, vai vir para o mercado e vai comprar essa soja. É mais por uma postura, então, restritiva do comprador. Eu sou da opinião que é estratégia de negociação, exatamente. Eventualmente, esses preços inibem demanda. Mas, por si só, me parece que a primeira coisa que aconteceria é teriam um aumento de exportações dos Estados Unidos de soja, se fosse uma escassez, e o prêmio por aqui fortaleceria. Não é o que está acontecendo. Parece para mim que estão tentando encorajar vendas de produtores brasileiros. E eu acho que o câmbio vai fazer esse trabalho com mais facilidade do que qualquer estratégia de cancelar cargo ou essas notícias. Para mim, o câmbio é uma história que vai... O que pode derrubar a soja é quando o câmbio encorajar o produtor brasileiro a vender soja. Mas, mesmo assim, não quer dizer que a tendência autista terminou. É um recuo natural em um mercado que precisa achar onde... Compradores não estão querendo comprar soja nesse patamar, mas se recuar um pouco, será que eles não voltam para o mercado? Então, nós não temos limite de baixo apoiado muito bem. Só todo dia sobe. Então, o recuo natural que nos mostra onde os compradores estão dispostos é até saudável e normal em um ambiente autista. Eu não estou muito preocupado com o lado da demanda ainda em relação a preço. Não chegou ainda no limite de preço que restringiria a demanda. Nesse momento, não temos isso. Não tem evidência disso, pelo menos. Se continuar realmente não tendo soja, não trocando de mãos e precisar ter um ajuste significativo para baixo antes de fechar negócio, podemos reavaliar. Mas está cedo para chegar a essa conclusão, na minha opinião. O Aaron, tem uma pergunta aqui. O mercado do trigo na Bolsa de Chicago registrou mais um dia de fortes altas e ele atingiu nas máximas de nove anos. Como esse mercado pode influenciar na formação dos preços da soja? Esse detalhe da máxima de nove anos, eu não sei qual gráfico está olhando ou qual contrato. Mas, realmente, tivemos dois dias consecutivos de forte negociação do trigo. Tem algumas preocupações na produção dos Estados Unidos, mas a principal história do trigo é o conflito entre Rússia e Ucrânia. É aquela incógnita, né? Se souber o que vai acontecer na geopolítica, dá para arriscar o mercado. Mas eu não estou muito animado para vender esse mercado de trigo, ainda não. Eu acho que ainda tem fôlego. Ainda tem fôlego. Mas com possibilidade dele afetar os outros mercados, as outras commodities, como o milho e a soja? Sim, alguns até acham que provavelmente a gente já teria tido um recuo técnico nas commodities, se não fosse esse risco geopolítico que encorajou o trigo. O trigo já vinha numa queda e já estava tendo dificuldade de altas até muito recentemente com essa notícia aí da Ucrânia. Então, já está ajudando. Até a negociação de hoje, todos os mercados favoráveis, o trigo ajudou muito essa alta. Mas um acordo entre os países também muda todo o cenário de novo, né? Muda, mas não sei. O mercado ainda está forte. Eu acho que o risco de baixa provavelmente estaria mais atrelado a uma questão financeira que faz os fundos saírem do mercado. Como nós falamos anteriormente. Só não há evidência que o dinheiro grande vai sair do mercado ainda e não há evidência que não há demanda pelos grãos. E tem muita incerteza. Então, tudo é risco calculado, mas no curto prazo continua favorável para preços e até que se prove contrário, até que haja um motivo para mudar essa tendência, tem que trabalhar com esse mercado como um mercado em tendência de alta. Boa. Voltando para a soja, Aaron, e agora buscando aí as suas perspectivas, né? Você, da última vez, foi bastante taxativo em falar que 16,77 era uma bela resistência para ser superada aí. Imaginando que, óbvio, se supere essa resistência, para onde que o mercado vai, tecnicamente falando? Olha, se a seca no Brasil é tão ruim quanto 2012, para que não desafiar os recordes daquela época em Chicago? Seria um próximo nível para desafiar ou até superar. Principalmente, além de, mais do que adivinhar um preço, é ver os sintomas do mercado. Hoje, nós estamos num mercado que é safra brasileira, incerteza geopolítica, incerteza da safra norte-americana, ainda tem que plantar, não está nem na hora de plantar ainda. Então, com todas essas incertezas, o risco é de subir mais ou cair mais? Um recuo técnico talvez seja natural, mas o risco maior provavelmente é de novas altas. Então, se chegar maio, junho, a lavoura dos Estados Unidos está começando a ser formada, tem evidência que a demanda não está gostando do preço, em algum momento o mercado se ajusta. Então, por isso que, num horizonte de 20 anos, esse é um mercado para vender. Agora, vende hoje, ou vende mês que vem, ou daqui a três meses, aí tem que ter um plano para garantir que está fazendo as vendas, mas não fazendo tudo antes da hora, ou no desespero, ou num dia de baixa. Aí que tem que ter um plano de execução. Boa, Aron. Isso é importante e o Aron está batendo nessa tecla aí, principalmente para que você possa, de fato, estabelecer aí o seu planejamento de negócios, ir participando do mercado à medida que as altas vão acontecendo, e não deixar para acertar aí o olho da mosca, que daí fica mais difícil, né? Então, faça o seu planejamento de comercialização, isso é muito importante, e principalmente com essa tendência positiva aí dos preços, vai participando desse mercado aí. Certo, Aron? Exatamente. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Aron. Um abraço. Valeu. Tá aí, Aron e Eduardo direto lá dos Estados Unidos, trazendo as informações da soja em dia de alta importante para os preços lá em Chicago. A gente tem mais informações aí para vocês, enfim, todas as informações de preços e tendências estão no nosso site, no Notícias Agrícolas, e principalmente os fundamentos que justificam aí essa mexida das cotações. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os preços lá na Bolsa de Chicago. Março, 16, isso para a soja. Março, 16,75 dólares por bushel, 40 pontos de alta. Maio, 16,71, 36 de alta. Julho, 16,60 dólares por bushel. Milho, alta de 29 pontos mais 75, agosto, 16,17 dólares por bushel, 27,5 pontos de elevação. Vamos ver o milho, também em alta. Março, 6,83, 9 de alta. Maio, quase 9 de alta, 6,81. Julho, 6,74 dólares por bushel, 9,25 de elevação. E o setembro, 6,28 dólares por bushel, 7 pontos mais 75 de alta. Vamos ver o trigo. Olha o trigo, subiu bem. Mais de 30 pontos aí nos primeiros vencimentos. Março, 8,76 dólares por bushel. Maio, 8,84. Julho, 8,78. E setembro, 8,74. Já ali pertinho dos 9 dólares por bushel, portanto, preço do trigo lá na Bolsa de Chicago. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e no YouTube. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube. Obrigado.